Eu vejo numa crescente muito grande o uso do Tadalafila como pré-treino. O que vocês entendem disso a nível de efeitos colaterais a médio e longo prazo? Olha, eu vou dar a minha visão, tá? Não é nada tipo crítica, né? Não, visão farmacológica. É visão farmacológica. Tem estudo mostrando hoje remodelamento do tecido no corpo cavernoso. O corpo cavernoso é um órgão esponjoso que se enche com sangue para poder deixar o pênis rígido. É ali que atua o Tadalafila. Isso, ele inibe ali uma enzima que permite que entre mais sangue por mais tempo. O que acontece? Tem estudo que mostra que o uso a longo prazo pode levar a um remodelamento. É como se você formasse uma cicatriz fibrótica na onde seria o corpo cavernoso. Ou seja, não entra sangue ali mais. E aí você tem um risco de impotência. Exato. Exatamente isso. Então, o fato de você estar utilizando um medicamento para disfunção erétil sem ter... Diariamente? Sem ter... Constantemente? Pode te causar uma disfunção erétil. Mas assim, como eu falei, é estudo. Eu atendo muita gente em consultório que realmente reclama muito de problema. Não é de libido. É de falta de ereção ou perda de ereção durante o ato. E até é interessante que vocês mencionaram essa questão de libido. O Gabriel mencionou a tria de DHT, estradiol, texto. Mas, gente, vocês têm que entender uma coisa. Libido é um caralho. Para homem e mulher, né? Para homem e mulher. Principalmente para mulher. Para homem também, Renato. A gente tem que tirar um pouco isso. Sabe por quê? Mas é que o homem, ele meter o pé na texto ali e estar com estradiol bom é mais fácil. A mulher é muito complexa, né, cara? O foda, cara, é que assim... Sensibilizar a mulher é muito fácil. Mas vamos pensar uma coisa. O cara, ele está... Vamos colocar a situação atual? Vamos. Está na pandemia. Está sem trabalhar. Está com as contas fechadas. Não está fechando. Verdade. Ele tem que colocar comida em casa. Tem que fazer o caralho. A última coisa que ele vai pensar é em transar. Esse que é o problema. Daí é aquilo. A cabeça não está boa, né? Pensamento. Dopamina começa a alterar. Serotonina começa a alterar. Cortisol vai na puta que pariu. Ou seja, aí às vezes ele começa a buscar outras alternativas para relaxar, para ver se melhora. Álcool, tabaco. Às vezes pode entrar uma coisinha diferente, sabe? Para poder tentar dar um ânimo para fazer alguma coisa. E tudo isso acaba alterando a neuroquímica. Que no fim das contas pode ter impacto na libido, na ereção, entre outras coisas. Homem e mulher, né? Então é muito mais multifatorial. Renato, o Felipe Vanderlei mandou assim. A ex de um amigo meu perdeu totalmente a libido com o uso de oxiandrolona. Nunca vi um homem tão descontente com uma mulher tão shapeada. É, isso é duro, né, cara? Eu costumo até... A gente brinca em roda de amigos e tudo. De que vale uma mulher de físico lindo se ela literalmente está assexuada? Então. De que vale um cara de físico lindo se ele está literalmente jogando sinuca com corda? Exatamente. E é muito interessante que isso raramente acontece com um atleta. Por quê? Geralmente o atleta é o que mais busca conhecimento. Isso é muito mais fácil acontecer com o recreativo. Com o recreativo. Com o recreativo. Com o recreativo. Obrigado.